Sargento é morto na cidade de Subé. A mulher dele chegou a ser sequestrada. Prefeitura fiscaliza casas no Aloysio Campos e encontra irregularidades. Foi só o primeiro passo, mas terão outros passos na sequência de vendas, de aluguéis. Botafogo garante nos pênaltis, vaga na Copa do Nordeste. E mais, amanhã é dia da consciência negra. É isso mesmo, é uma data em que a gente pode reforçar todos os símbolos da nossa cultura afro. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021 e o Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Uma ação da polícia militar acabou com a prisão de duas pessoas que estavam de posse de várias armas e munições que supostamente seriam repassadas a uma facção criminosa. Renato Diniz traz os detalhes pra gente. O homem tem 32 anos de idade e a mulher, 27. Com eles, os policiais apreenderam uma espingarda, um revólver e 300 munições para armas de diversos calibres. Conforme levantamentos, os irmãos não têm passagens pela polícia. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Damasceno, contou como os policiais realizaram o flagrante. Na verdade, foram informações que chegaram no início da tarde de ontem de que um casal em uma motocicleta de cor preta faria um transporte de um material ilícito. Com base nessas informações, foi determinado um maior número de viaturas para aquela localidade. Em determinado momento, foi-se identificado uma motocicleta com as características já repassadas e com um casal. Então, foi feita a abordagem tática e as guarnições chegaram a encontrar duas armas de fogo e uma quantidade bastante substancial de munições de alguns calibres. Uma coisa é certa. O material seria entregue no bairro Pedregal. O crime é de porte ilegal de arma e posse ilegal de munições. Para a polícia, a apreensão é de muita importância. Sem dúvida e, obviamente, como eu já tenho falado em oportunidades anteriores, dependemos muito da informação da população. Através dessas informações que nos são chegadas a partir dos 190, é que operações como essa acontecem. Um policial militar foi assassinado a tiros na cidade de Sumé, na região do Cariri, Paraibano. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no sítio Poço da Pedra. A vítima foi identificada como sendo o sargento Célio Alves da Silva. Além de matar o PM, os suspeitos raptaram a esposa do militar. Segundo o relato da mulher à polícia, os suspeitos teriam chegado à casa pelos fundos. Os dois homens estavam armados, encapuzados e fugiram, levando algumas armas e o cargo da vítima, que foi encontrado posteriormente abandonado em uma estrada vicinal. A esposa do policial contou que foi colocada em uma caminhonete e a dupla seguiu por uma estrada próxima ao campo de pouso da cidade. O sargento Célio era lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Monteiro. A autoria e a motivação do crime seguem desconhecidos. A polícia civil seccional Cajazeiras prendeu em flagrante um homem suspeito de participação em vários roubos cometidos em cidades do sertão do estado. O delegado Ilamilto Simplício conta os detalhes. Esse indivíduo praticou inúmeros crimes de furto, de arrombamento a comércios na cidade de São José de Piranhas. Ele atuava sempre à noite ou pela madrugada, arrombando os comércios e furtando mercadorias. Na noite anterior à sua prisão, ele praticou, ele teve a audácia de praticar um crime de roubo. Com uma faca em punho, ele ameaçou o proprietário de um comércio e roubou aquele estabelecimento. Ele foi preso pela Polícia Militar, encaminhado à Polícia Civil, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante. Esperamos que ele possa permanecer um bom tempo preso para dar um sossego à cidade de São José de Piranhas, que não aguentava mais os furtos praticados por esse indivíduo. Você vai ver a seguir. Prefeitura encontra irregularidades no Aloysio Campos. E mais, Botafogo garante vaga na Copa do Nordeste. A Justiça determinou que o Banco do Brasil tomasse medidas para reaver casas invadidas no Aloysio Campos. Nós falamos desse assunto ontem, aqui no BN. Só que, segundo a Prefeitura, outras irregularidades estão sendo investigadas. Devem ser desocupadas 71 unidades habitacionais do Complexo Aloysio Campos, que foram invadidas. A determinação foi proferida pela Quarta Vara. De acordo com o Ministério Público Federal, havia uma divergência de quem era a responsabilidade de conservação, manutenção e proteção dos imóveis do Aloysio Campos. Se era da Prefeitura Municipal, do Banco do Brasil ou da construtora. A decisão determinou, então, que é o Banco do Brasil o responsável pelo cuidado das moradias. Portanto, o Banco agora é o responsável por desocupar as 71 casas invadidas. O Banco do Brasil tem um prazo de 180 dias para promover a desocupação, inclusive com a utilização de ações judiciais. Caso não cumpra, o banco pagará a multa de R$ 20 mil por imóvel. De acordo com a Secretaria de Planejamento de Campina Grande, os 71 imóveis representam 1,7% do total de 4.100 unidades do Aloysio Campos. Mesmo sem a responsabilidade em relação à desocupação, a Secretaria deve acompanhar todo o processo. O Ministério Público Federal determinava que os órgãos tomassem iniciativas no sentido de retirada dos invadidores desse local e o entendimento é de quem seria a responsabilidade. Não há responsabilidade por parte da Prefeitura, a Prefeitura não tem legitimidade para essa ação, ela é intermediadora e se discutia entre Banco do Brasil ou construtora. Se chegou à conclusão no final desse procedimento que a responsabilidade é do Banco do Brasil. A Secretaria criou um observatório para monitorar o andamento do complexo. E além das casas invadidas, já avalia outras irregularidades que compõem um relatório que também é acompanhado pelo Ministério Público Federal. Esse foi só o primeiro passo, mas terão outros passos na sequência de vendas, de aluguéis e de algumas unidades que estão fechadas que ainda não sabemos quais os motivos de não estar sendo utilizadas. A gente fala agora de Copa do Nordeste. O Botafogo de João Pessoa garantiu vaga na fase de grupos do torneio regional. O Belo enfrentou vitória no estádio Barradão. Depois de sair perdendo por 2x0, o time foi buscar o empate em 2x2. A disputa foi para os pênaltis. E aí brilhou a estrela do goleiro Paulo Giannesini, que fazia sua estreia pelo Belo e havia entrado no fim do segundo tempo. Ele defendeu uma cobrança e bateu o pênalti decisivo, garantindo aí a vitória para o Botafogo. O time da capital se une ao Campinense e também ao Souza na fase de grupos da Copa do Nordeste. E com esses três representantes, a Paraíba terá recorde de participantes na edição 2022 da Copa do Nordeste. Você vai ver no próximo bloco. Amanhã é 20 de novembro, dia da consciência negra. Estamos de volta e você já sabe o que vai fazer neste fim de semana? Ainda não? Então confere a nossa agenda cultural. Vem com a gente conferir o que vai rolar em Campina Grande neste final de semana. Começamos com a revoada do Matheus Felipe no Armazém 43, com as participações especiais de Nilson Carvalho e DJ Natália Druon. O Salão Bar recebe Júnior e Juliana e Matheus Luna a partir das 8 horas da noite. Sextou com o Luca Lino Sela Canto Bar, logo mais às 8h30 da noite. E nesta sexta-feira, no London Pub, se apresenta B Santos e no sábado Júnior Menezes. Atrações para todos os gostos no Sabadão do Boêmios de Campina, com Viviano e Gael, Samba do Paulinho, Jean Carlos e Igor Ridan, a partir do meio-dia. No Tio Lúcio, Rony Oliveira, Fagner Salles e Cláudio Coruja. Já no Laranja Mecânica, tem Rony Herdantas e Clarissa e Micaela, a partir das 18h. Lá no Estação 83, no bairro da Estação Velha, Roosevelt anima a galera. Impacto e Forró Campina estão confirmados no Banana Beer. Confere a programação do novo Ipiranga Clube para o domingo. Vai ter Hinaldo, Lidiane e Matheus e Eduardo Azevedo a partir das 4 horas da tarde. É bom chegar cedo e garantir seu lugar. Para quem gosta de pagode, no domingo, no Hora Extra, é nossa dica com os shows Lipe e Michel Barca. Forró do Bom é lá no Forró do Max, com um tempero completo e raízes da paixão a partir das 5 horas da tarde. DJ Vanessa, Nil Azevedo e Chinês Silva se apresentam a partir das 16 horas no Boteco do Seu Zé. Vai ser massa, viu? Amanhã, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. A reportagem é de Alana Talita. O dia 20 de novembro é uma data que marca a luta organizada pelo movimento social negro. Um dia para celebrar o resgate da cultura do povo descendente de escravizados. O historiador Arios Valber disse que é necessário a reflexão e a celebração neste dia. A consciência negra é uma das datas mais importantes da história do nosso país. Porque o Brasil é a segunda maior população negra do mundo e nós temos muitas desigualdades raciais, nós temos o racismo estrutural e institucional. Então nós temos ainda uma grande dívida com a população negra desse país. Mas existe um outro lado também que é de celebrar, é de ter orgulho de ter essas raízes negras, né? De ter orgulho da história desse povo que foi tão importante e é tão importante para a história do nosso país. Entralaçado aos relatos históricos, a cultura do povo negro se mistura igual cabelo trançado. E o resultado aparece refletido nas telas da artista Maria Lúcia. E se o dia da consciência negra fala sobre representatividade, exatamente esse é o sentimento em que eu, repórter negra, encontrei ao entrar no ateliê. É isso mesmo, é uma data em que a gente pode reforçar todos os símbolos da nossa cultura afro. Eu pintei uma pessoa negra, foi um quadro de Jesus com um menino, com um menino negrinho. E meu pai ficou muito feliz quando ele viu, porque meu pai era negro e ele se sentiu representado, ele dizia, esse sou eu. Amante das artes, Maria Lúcia viu a importância do seu trabalho. Eu nunca via a mulher preta, a figura do negro pintada. Então, desde então, eu fiquei com essa vontade de pintar, nos representar através da arte. E quando alguém se ama do jeitinho que é, a autoestima fala por si. E sobre isso, surgiu o projeto desenvolvido por alunos da UEPB e o professor de fotografia Rostan Mello. O Luz Negra que constrói essa relação do auto-amor nas crianças da rede pública da cidade. O projeto Luz Negra é um projeto de extensão do curso de jornalismo da UEPB, que surgiu em 2018 com o objetivo de usar fotografia para estimular o debate sobre a cultura afro-brasileira nas escolas. Então, inicialmente, a gente fazia oficinas em escolas de arredo municipal, usando a fotografia para estimular os meninos e meninas a se expressarem e a se autofotografarem no exercício de valorização da beleza e da estética negra. Nicole, estudante de jornalismo, contou satisfeita da alegria em participar do projeto. E falou também da felicidade em receber o carinho das crianças. A gente vê que as crianças não se identificam como negras, mas ao longo do projeto elas vão tomando identidade do ser negro e da importância do negro para a sociedade. E o quão bonito é a cor da pele, o cabelo cacheado, crespo. E a gente vê, e é maravilhoso levar isso para as crianças. Identidade, luta, resistência, cultura, são sinônimos desta data tão importante para a população afro-brasileira. É o final do Borborema Notícias de hoje. Para quem vai fazer o Enem no domingo, boa sorte. Aos demais, bom fim de semana. E segunda-feira a gente está de volta. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite.